A Zona Franca de Manaus está em tudo. Ela representa 65% da economia do Amazonas. Nosso PIB é maior que o do Paraguai e Manaus é a sétima economia do país. Ainda assim, temos 15% de desempregados e o sexto maior índice de desemprego do país. Sem a Zona Franca, o prejuízo é em cascata. O Estado não vai conseguir pagar os mais de 90 mil servidores. A OEA não vai se manter sem os repasses do faturamento das indústrias. Todos os municípios vão ter verbas cortadas com a queda de recursos do fundo de participação. O professor, com salário atrasado, não vai pagar suas contas. A empregada doméstica que mora de aluguel não vai receber do patrão. O dono do imóvel não vai pagar a escola do filho. A dona da escola vai ter que demitir funcionários. Os desempregados vão ter que ficar devendo no mercadinho. O mercadinho vai ter que fechar as portas. A saúde, a segurança pública, tudo e todos vão ser impactados. Você vai ser impactado. Precisamos lutar pela Zona Franca e pelo futuro do Amazonas.